Dona Val? Rosário já disse trezentas vezes que não é Dona Val, Dona Valquíria. Desculpa, a culpa não é minha, a culpa é do nome. O que você quer? Não quero nada, é que a dona Eduarda ligou. Ah, Eduarda ligou, é? O que ela queria? Não disse não, disse só que era pra senhora ligar com urgência, que ela precisava falar com muita urgência. Ela falou assim mesmo, com muita urgência? Foi, foi. O que essa menina quer comigo, meu Deus do céu? A senhora não vai ligar não é? Eu não, eu não vou ligar mesmo, de repente ela me pede o lúcio emprestado até o carnaval, o que eu vou dizer? Aliás, se ela ligar de novo, diz que eu não cheguei ainda. Tá, tá bem. O que você quer, que você quer dizer? A gente pode, assim, pegar o namorado da amiga emprestado, quer dizer, a gente pode pedir emprestado até o carnaval, assim, pegar o emprestado. Tá matando o cachorro grito também, Rosália? Desde que eu nasci. É, fica meio difícil, né, Rosália? Ah, pede pra uma amiga tua, de repente, né? Sim, ela te empresta. Agora, o Luth não, o Luth já tá alugado até o fim da vida, tá? Eu já cansei disso. Fica pra próxima, né?